Eu tô aqui no meio da mudança, nos travesseiros. Pense na saudade que eu tava de jogar com vocês. De movimentar o grupo, de dar banca, de dar presente. Porque assim, deixa eu contar um negócio pra vocês de verdade. Mesmo que eu não apareça aqui, eu jogo todos os dias. Inclusive minha DM tava lá movimentando o grupo e tudo mais. Mas não é a mesma coisa de estar aqui junto com vocês. Ei, que dia lindo é esse, hein? Casa linda. Ô dia bonito, como é que pode? Aí você vai acordar, vai fazer uma caminhadinha aqui agora. Porque agora a minha era fitness vem aí com tudo. Aí tem essa vista. Pera aí. Essa vista aqui. Olha isso. Meu Deus do céu, que coisa linda. Galerinha, que saudade que eu tava de vocês. Ai, vontade de apertar todo mundo, assim. Como é que pode? Um amor desse tão incondicional, que deixa a gente assim, arriada de saudade. Mas eu precisava viver essa coisa de mudança. De tanta coisa boa que aconteceu nos últimos dias. E só gratidão a Deus e a vocês. Por existirem na minha vida e na vida de Tamara. A gente tem muita coisa pra conversar, viu? Primeira coisa de tudo é porque, assim, a gente pensa nisso. Aí Deus vai e faz algo muito maior. Esse aqui é o nosso novo cenário. Sejam todos bem-vindos. Não vou mostrar a casa agora. Porque ainda faltam alguns retoquezinhos. Vamos deixar ela do nosso jeito. Porque a gente comprou uma casa pronta. Essa é a grande novidade que eu tenho pra compartilhar com vocês. Pera aí, viu que o bicho me pegou aqui. Gente, o negócio de praia é assim. É desmuruinho, sei lá o que é. Deu uma coceira da peste aqui agora. Os vizinhos aqui, ó. Tô por cá. Gente, aqui é tão sossegado. Pense, uma paz. Uma mulher que tá no poste. Ó. Agora, gente, a menina de vocês, né? Como é que pode? Tudo por isso que vale a pena sonhar. Porque Deus realiza sonhos. O povo aqui trabalhando. Gente, cada casa é bonita. Ó. E vocês precisam conhecer a nossa, viu? A nossa, então, não é por nada, não. Tem um negócio a mais. Deixa eu mostrar pra vocês a casa que a gente quase ia comprar. A gente quase fica com essa casa. Deixa eu mostrar. Tá, tá. Recém... Como é? Recém pronta. Terminou quase agora a reforma dela. Linda também. É porque a nossa tem um charme a mais. Eu vou mostrar pra vocês. Calma. Tô dando uma volta aqui no condomínio pra vocês conhecerem. Vocês gostam de ver tudo, né? Aqui, ó. Já sei rodar tudo aqui. Ah, meu amor. Vocês estão por fora. Tem quatro dias. Quatro dias que eu sumi? Tem quanto tempo que eu não apareço aqui? É o tempo que eu tô aqui. Tava fazendo a mudança. Olha como são curiosos. Vem cá, vida. Pra gente conversar com eles. Estamos aqui diretamente do banheiro da nossa mansão tamai. Eu vou chamar o nome da casa assim. De mansão. De mansão tamai. Porque é realmente uma mansão. Não dá... Foi o que tamara disse. Não dá pra normalizar esse sonho. E o tanto que Deus nos abençoou. Por isso que onde eu for, eu vou enaltecer o nome dele. A gente tá aqui no banheiro. Jardim mesmo. Muitos banheiros. Muitos banheiros. Muitos banheiros de óspedes. Banheiro de seguidão, viu? Que chama esse aí. Que é esse daqui? Que dão pra vim. Não, não vai não. E aí, vamos mostrando tudo pra vocês. Tá sendo novo pra gente também. Então a gente tá assim ainda em êxtase. É. Com tudo. Eu fico mesmo assim. Passa de semana a gente alugou pra passar o final de semana. Já já o dono chega. E ele se lembra que as donas somos nós. É. 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 São quantos quartos ao todo? Vira são de cinco quartos. Cinco. Misericórdia. Então na área de lazer não. De. Gente, isso aqui. Olha aí. Tudo coisa que a gente comprou. Até furadeira a gente comprou. Deixa eu mostrar mais um banheiro pra vocês aqui. É banheiro com força, viu? Ó. Mais um banheiro. Que meio lindo. Esse aqui também é um dos mais bonitos que eu acho da casa. Ó. Tudo no conicho. Olha que lindo, galera. Babada. Ali é a naftalina que Tamara botou. Tamara é a rainha da naftalina. Bonito. Vocês acharam o quê? Tô mostrando aos poucos, certo? Depois vocês vão ver o tour completo da casa. Agora aqui, meu amor. Aqui é babada. Olha isso. Isso aqui é uma textura. Sabe qual é uma textura? É com casca de alguma coisa. Não sei se é sururu ou se é... É um desses frutos do mar, gente. E aí? Não sei não. Ó. Aqui a gente tá improvisando ainda, tá? Porque tá organizando a casa. Então não tem... Aqui a coisa de perfumes. Ainda estamos organizando tudo. Aí aqui vem, ó. Você vê que tá com escada. Olha isso aqui, gente. As coisinhas, né? Deixei ela com as... Menino, deixei ela com as coisinhas dela. Ó. Tá aí, minha vida. Eu ainda vou aí nessa parte. Minha casa grande. Deus benza. Aí tá acostumada, né, amor? Com... Com a casa pequena. É. Isso aí. Vai me ajudar a faxinar, né, filha? Vou já. Pera aí. Até que não tivemos tanto trabalho, não, pra dividir as coisas. Aqui é o... Ah, meus tênis estão tudo lá em outro quarto, que vai ser só um quarto com tênis. Viu? Por enquanto a gente tá aqui agitando algumas coisinhas. Ó, deu pra colocar as coisas assim mais expostas, que a gente não tinha tanto espaço lá na outra casa. Sapatos de Tamara. Ó. Outro nível. Outro nível real. Eita, de ar. Caiu alguma coisa aqui, minha filha. Olha que chique. Ó. Dessa marca aqui. Tânia Bolhões. A Tamara é babadeira, né? Ela botou uma aqui também, ó. Tudo da Tânia Bolhões. Banheiro é lindo. Gente, pensa num banheiro bonito. Ó, joga uns umas coisinhas dela ali. Gilete, que é importante, né? O chuveiro. Foi um pedido meu. Que fosse esse daqui. Por quê? Ó, só pra vocês terem noção. O do quarto de hóspedes. De todos os outros. É aquele chuveiro chique. Igual eu coloquei lá na Casa Paripiranga. Só que é um chuveiro que tem muita beleza. Mas na hora de cair a água, sabe? Eu só quero esse chuveiro aqui. No nosso. Aí a gente botou exatamente o chuveiro que eu gosto. Gente, vocês não estão em choque com essa textura, não? A casa aqui é praiana, né? Ó. Eu tô em choque. Quando eu vi isso aqui, eu nem acreditei. Eu disse, menina, como é isso? Que é a luz do closet. Como é que pode... Ó, os detalhes dessa casa, gente. É isso aqui que eu tô falando. A textura é do maçunim. Eu vou procurar saber. Se é maçunim ou se é sururu. Ó, nosso frigobar. Aí já tem uma cervejinha pras visitas. Tem ice, refri, que eu não tomo, mas tem que ter. Aí deixa eu mostrar a mesma textura aqui, ó. A mesma textura que tem lá no banheiro. Eu não sei se aqui é um... Aqui é um negócio e lá é outro. Mas é diferente demais. Nunca vi um negócio tão bonito como esse, não. Lindo, 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 lindo. Meu amor, eu sei que tá faltando... Na sala não tem mesa, não tem sofá. Tá faltando umas coisinhas, mas eu não sei se eu vou aguentar, viu? O quê? Eu vou mostrar. Não. Oxi. Eu vou mostrar. Eu tô tão feliz, gente. Vocês não têm noção. Ó só o teto. Meu Deus, que casa linda. Ai, gente. Liga o som pra eles verem. Aí diz aqui, Alex, só liga... Liga as coisas. Aí, Alex, só liga tudo, meu filho. Tchau, tchau, tchau.